Salve, salve galera, sejam todos muito bem vindos ao canal Salto Paranói, hoje trazendo pra vocês meu segundo teste aqui com os trajes né, se bem que eu já fiz uma live testando um pouco de cada um, mas eu separei pra fazer mais apurado de cada personagem em formato de vídeo né, então já tenho aí do Wolverine, vai tá aí nas telas finais e vou fazer o segundo traje aqui né, que é o Capitão América, eu acho que o grande xodó aí né, da maioria da comunidade né, o Capitão que é o ícone superior de tudo aí né, o americano adora né, um ícone, então tá ele aí com o seu traje da Fênix, calpadinho aqui, a gente vai fazer um teste né, vamos ver como é que ele se sai nos chefes, já peço que você deixa aquele like aí, e quem não for inscrito, se puder, se inscreve aí, ativa esse sininho, vai ser um grande prazer ter vocês aqui comigo, ter um lives diárias né, fora que praticamente quase todo dia eu tô postando vídeo, não só do Malfoturified, como também tem outros conteúdos aqui, e em breve vai ter ainda mais né, eu só vivo prometendo e não vivo trazendo, mas cara, eu tô com um planejamento diferente aí pro canal, e em breve vocês vão ver né, então vai se inscrevendo aí, e vamos embora né, cara, tamo aqui com esse traje belíssimo né, do Força Fênix, diferente né, do Capitão América, cara, eu podia até fazer um mini review, mas não vou, já fiz aí nos detalhes da atualização tudo que ele tem, então vou deixar pra vocês aí também nas telas finais pra vocês verem né, o que é que mudou, basicamente ele não tem nada demais aqui tá, não tá com nada demais, eu já usei ele pra Baxi no tempo que ele foi meta né, então não mexi, geralmente eu não mexo nos personagens que já foram metas, porque eu sempre espero que eles voltem um dia né, então ele continua aí com o CTP da Fúria, ainda vou ver se ele vai prestar na Baxi né, então sexta-feira aí aguarde mais o teste, amanhã né, hoje é quinto, então amanhã tem mais teste com ele, então por enquanto ele tá aí com esses né, todos os trajes, bônus upado, vampira, mailes, luna snow, estrela negra, ishi hulk né, todo padão e tá com o CTP da Fúria, como vocês puderam ver, vamos aqui, primeiro vamos diminuir o grafo né, deu um gargalo do Wolverine né, já fiz um vídeo do Wolverine aí, então quem não conferiu, dá uma conferida aí, vamos começar aqui pela Midnight, fase 99, vamos usar os mesmos trio, o mesmo trio que, tirando o Wolverine claro, a mesma dupla aí, para o Cap, cadê você aqui né, então a gente vai ter que mudar isso aqui, botar, sei lá, Ration, tá bom, vamos ver como é que ele se sai primeiramente na Midnight né, o Wolverine até que foi bem aqui, mas vamos ver ele, cara, tem um trio bem melhor que seria para ele aqui, era Fox né, mas vamos assim mesmo, rotação dele, 5, corta 4, corta 3, 1, quer dizer 2, 1, só isso, né, né, olha, cara, ele aparentemente está melhor que o Wolverine aqui hein, matando muito mais rápido, caraca, muito mais rápido que o Wolverine, olha só né, lembrando ele agora está full elemental, então cabe nele aí um CTP do julgamento hein, vamos manter esse trio aí, vamos manter esse trio, se eu botar outro, cara, vamos mudar, vamos colocar ele full pesadão mesmo, vamos mudar né, vamos botar full pesado, ele tem liderança, para quem não sabe o que é isso eu vou mostrar tá, cadê você aqui, ele tem, ele se beneficia da passiva da White Fox, porque ele tem esse escudozinho aí né, liderança, né, então todos os personagens que tem isso, como vocês devem saber já, se beneficiam da passiva T2 da White Fox né, então vamos lá, acho que ele vai ficar ainda mais overpower, vamos nessa, vamos assim, O pesadão Será que ele vai fazer Estrela Negra? Caraca Lek, olhe, olha, é meu amigo, eu acho que o Cap vai vir com tudo aqui, então aí, hein? Bela, Bago. Olha, vamos lá no Falso, né? Cadê ele aqui? Tá, Luna mesmo, Luna. Meu amigo. Tá diferente esse capitão, hein? Pode ser o trio também, né? Que eu melhorei agora, mas... Olha, pesado. Meu amigo. Tá derretendo até o Falso aqui, cara. Tudo tá quase batendo tudo em 30 segundos, véi. Caraca. Claro, o trio tá melhor, né? Do que o Wolverine, mas mesmo assim, véi. Eu quero estar... White Fox. Tu não, cara. Cadê ele? Cadê o capitão, cara? Cara, vamos do jeito mais easy, né? Ainda não tô acostumado com a figurinha nova do... Do traje. Ah, Rachel. Vamos lá. Contra o Thanos. Ixi. Tá indo bem, hein? Não deu hit kill, mas foi bem. Nossa. Foi direto pra barra 4, cara. Já era, véi. Olha só, né? Meu amigo. Um minuto pra fazer o Thanos, né? Caraca. Muito bom, cara. Bora agora... E nu, né? E nu, o máximo que eu... É, aqui é energia, né? Aqui é só feminino. Então, vamos ver. Super-herói masculino. Bora aqui. Cara, vamos tentar ele aqui. A gente não vai ter suporte, mas vamos ver se ele faz. O Wolverine não fez, né? O Wolverine não fez. A gente não tem suporte, né? Vamos botar esse cabo aí. Vamos botar mesmo... Né? Mesmo nos aliados que botamos pro Volvo. E3. 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 Eita, cancelou, né? Eita. É, acho que aqui... Contra o Kino... Onde as reduções não funcionam, né? Ficou complicado pra ele. Ou não, hein? Ele tem que fazer ele descer em 3 minutos e meio pra poder dar certo. Né? Aqui não rola, não. 10 barras. É, cara... Mas foi bem, ele não foi mal aqui, não. Com suporte... Vamos forçar mais, né? Será que com 3 minutos ele faz? Ainda? Vamos tentar, né? 2 minutos e 50. Vamos até o fim. Vamos ver. Caramba, não ativou, velho. Abra seus olhos e tente enxergar. Quem não viu... Estarei aqui pra te mostrar... Bastou de meus sinais... Bora... Ativa, cara... Ativa, cara... Ah, mano... Tá de sacanagem, né, velho? Poxa... 2 minutos... 2 minutos... 1 minuto e meio... Caralho, ele tá muito tanca, velho. Nada mata ele. Até então, né? Tá recebendo muito dano... E tá aguentando a porrada. Ah, mano... Sem ativar não dá, né, bro, brother? Ah, mano... 55 segundos... Ele com suporte aqui já teria feito, né? 30 segundos... Recupera, homens, HP. 20 segundos, velho. Droga... Aí não dá mais, né? Faltou pouco, hein? Cara, ó... Se eu tivesse acertado melhor os combos... Né? Teria ido. Teria ido, hein? Vamos de novo. Cara, eu acho que... Deixa eu ver aqui. É porque a gente não tem nenhum suporte, né, cara? Né? Nenhum. Vamos botar pelo menos alguém que dê sinergia aqui, né? Velocidade de movimento não é nada demais. Não tem sinergia com ninguém aqui. Ah, tem. Olha lá. Ah, ataque de energia. Vamos botar aqui o... Será que se mudando os aliados vai? Não, né? Aqui tá bom. Dano de fogo. E ele foi elemental agora. Vamos lá, né? Vamos mais uma. Vamos ver se eu faço uma partidinha melhor. Sem ativar, meu brother. Tá bom. Tem que ativar, meu brother. DROGA Vacila, hein? A outra partida tava bem melhor Deu muito mais certo É, já tá em 3 minutos e lá vai É, velho, essa daqui não vai não Cara, pra ele fazer ele teria que tá um pouquinho mais bem upado Não vou nem forçar Deixa eu ver aqui Aqui é humano, né? Vamos aqui Com suporte eu acho que ele dá bom Né? Fase 19, com suporte Cadê A Fox, né, humano? Não é É, vamos aqui, né? E aqui agora a gente consegue fazer Tranquilo, né? Infelizmente tá ali sem suporte Dá pra ele não Não na minha conta, né? Do jeito que ele tá aqui, não Vamos testar aqui agora Fase 19 Bora, né? Com suporte é outra história, papai Droga Ih, não era pra ter Privado agora, mas bora É melhor um, dois Isso Olha Um minuto Botou pra descer, hein? Quem era o Cap, né? Vai fora, meu Olha Animação Puxou a animação já Boa Eita Espalhou tudo na tela, né? Filha da mãe Tim Parto 君 Música Me Code Puxou a animação Que Ela Hora Espalhou tudo na tela Onde Caraca It E T E Puxou a animação Vem Tó Vamos lá meu Passa Já é Olha aí né Cara Se ele tivesse suporte ali nos andares mais altos Ele faria, tranquilo O problema é que só com liderança O meu não faz não, bora agora ver o Mephisto Ah Mephisto Tem aqui de combate né Vamos a fase mais alta Vinte e nove Aqui é combate né Aqui a gente pode forçar Né Vai tu Vem né Vamos lá E Vamos ver né Aqui é difícil Ah mano Tá de sacanagem né Não ativa Logo na seis Demora um minuto e nada Pra se ele tá resistindo por conta do Da resistência a dano elemental Pera Ativa Aí Três minutos e quarenta e nada Droga Cara Três minutos e vinte Olha Perdi dez segundos né Pra poder Dizer que ele tinha a chance aí Ih Deu um bug ali no HP do Mephisto Mas aparentemente ele vai bem Vai fora Vai fora Tá recuperando bem Já foi oito barras Ele tá bem ligeiro também né Dois minutos e trinta e oito Aí Animação dele Ah mano Tá de sacanagem né Poxa De novo isso As ativações não estão contribuindo né Cara E julgamento dele Fica muito melhor né Essas ativações do Fúria Tá atrapalhando muito Poxa Era a morte dele agora Um minuto por fim Ah não faz não Poxa É Não dá não Cara Talvez seja por conta do dano elemental né Mas bora ver aqui Até que fase que dá pra fazer com ele Aqui só entra o humano Super herói humano Vamos ver Ela já não entra Ah tem o Wave Né Ah não Tem aqui ó Né A fase Faz a fase Faz a fase Fazer 24 né Bora lá Aqui a gente pega Fox né E eu quero ver Fox faz uma diferença enorme no trio né Cara E Olha Diferença hein Quem era o Cap né Vai 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 ativa 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 Ae Cara é Cara é muita informação bicho Cara fica ceguinho Tá doido Mas já tá na barra 16 ali Sai Sai de mim Poxa tá travando Tá parando Poxa Poxa vacilei de ter jogado essa 6 agora Que vacilo Ativa 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 Não cara Poxa Cara chato, viu, mano Esse mefista é chatão Cinco barras, né? Bora lá Vamos ver se a gente entra na próxima transformação dele Com a seis já no gatilho aí Olha aí Apelando um pouco Ixi, Maria Troquei pra não morrer Vem Isso, barra 12 Vai entrar animação agora Animação, animação Isso Seja engatilhou ali Seja engatilhou Bora Um minuto e trinta e seis Vamos que dá De novo Vai ver ele de novo É agora, hein Xablau É Ainda com um minuto pro fim, né Cara É uma diferença enorme, né Do personagem Do que ele tava Pra o que ele tá agora Né Mas Vamos ver Se ele vai se vir bem pra Bax Eu Gostei, cara Gostei Agora deu pra gente dar uma testada melhor, né Deu uma testada melhor nele aí Sem artefatos, sem nada, né Tem alguns aí que eu poderia até colocar nele É Pegar mais artefatos aí Sei lá E tentar colocar nele Né Pra melhorar ainda mais E é isso, né Espero que vocês tenham gostado, galerinha Esse foi meu teste Ainda vai ter o teste do Hyperion Nos chefes E também na Bax, né A gente vai fazer com o Império aí Um Um teste mais É É Apurado, né Mais aprofundado É Eu acho que o teste de Bax Com o Capitão e o Wolverine Vai ser em um só, né Que eu vou compará-los aí com o Venom Ver se vale a pena aí Esses dois Então É isso Deixa aí nos comentários Se vocês estão curtindo meus testes Né Se tiver mais alguma coisa Que vocês estejam Esperando de mim aí É Nesses dias Sobre essa atualização Deixa também nos comentários Lembrando que eu já fiz o teste Com o Wolverine E fiz um Um vídeo Com Falando dos artefatos Né E do instinto Então tá aí Vai ficar aí Tanto o do Wolverine Quanto O dos instintos Nas telas finais Tamo junto Até a próxima Fui E do instinto E do instinto E do instinto E do instinto